Fala aí galera, beleza? O Nery aqui de novo. Já aconteceu com você de na hora de tocar um fraseado rápido? Sua palheira travou, seus dedos doem, você não consegue executar? Por mais que você fique repetindo aquele fraseado, você não consegue nenhuma solução e não consegue desenvolver essa velocidade. Se isso acontece contigo, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te dar uma dica essencial, importantíssima e com certeza se eu tivesse que te dizer a dica que mais me ajudou a desenvolver velocidade com certeza é o que eu vou te ensinar hoje. Então o princípio é o seguinte, o segredo pra você tocar rápido é você tocar certo. E você tem que entender qual que é a maneira certa de tocar cada fraseado que você for estudar. Então você tem que entender quais são os ritmos, qual que é o tempo de cada nota, qual o devido lugar de cada nota no tempo. Você tem que entender que tudo que você toca, todo fraseado, solo, riff, acorde, tudo que você toca tem um ritmo, tem um tempo. Inclusive os fraseados mais rápidos que você conhece. Você tem que entender qual que é o tempo que aquilo está sendo executado, qual que é o ritmo de executar aquilo ali. E o que vai mostrar isso pra gente são as figuras rítmicas, e é o que a gente vai estudar agora. Se você já ouviu falar alguma vez aí naqueles nomes, semínimas, semicolcheia, colcheia, tercina, cestina, tá? É exatamente isso que a gente vai estudar e você vai entender a importância de você saber disso, tá? E por que você tem que dominar esse assunto pra você evoluir sua técnica, tá? E você executar corretamente e rápido também todo o fraseado que você pegar, tá? Tudo que a gente for estudar aqui vai ter o auxílio da acentuação. Vou te explicar isso aqui com calma nessa videoaula. Primeiro de tudo, você tem que entender que toda música tem um batimento, ela tem um metrônomo, né? Um batimento por minuto. E com isso a gente vai ter que utilizar o metrônomo pra estudar corretamente cada um desses tempos, tá? Então você tem que ter um metrônomo aí, você tem que entender que toda música vai ter um metrônomo por trás, como se fosse isso. E a partir desses batimentos, a partir do tempo da música, é que a gente vai subdividir as notas no decorrer do tempo. Então se eu tiver uma música, um batimento nesse tempo, nessa velocidade, eu posso tocar de várias maneiras. Posso subdividir as notas no decorrer dos batimentos, tá? Então eu vou te passar aqui as figuras rítmicas mais comuns nas músicas. Então primeiro, ó, uma nota por tempo. Um, um... A gente pode fazer também duas notas por tempo. Três notas por tempo. Quatro notas por tempo. Seis notas por tempo. E até oito, né? E aí o primeiro exercício que você pode fazer é esse, tá? Põe o metrônomo aí e toca cada um desses tempos. Dois notas por tempo, três notas por tempo, quatro e seis, tá? Assim você já vai ter um domínio maior sobre os ritmos que você pode ter, tá? Isso não vale só pra sua palhetada, como também pra sua mão esquerda, tá? Então pro mão esquerda a gente podia fazer isso aqui, ó. Duas notas por tempo, ó. Um, dois, um, dois, um, dois. A gente pode fazer três notas por tempo. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Pode fazer quatro notas por tempo. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Seis notas por tempo. Então isso tudo que eu acabei de fazer aqui já é um exercício pra você treinar aí, beleza? E agora que vem realmente a dica que me ajudou muito a desenvolver a minha técnica e a minha velocidade, que é a acentuação, tá? Qual que é o segredo aqui? Você vai acentuar a nota do clique. Então você vai fazer lá um padrão de quatro notas e aí a primeira nota desse padrão vai ser acentuada. Você vai dar uma palhetada mais forte. Mas qual que é a importância disso? É porque essa sua palhetada acentuada, ela vai fazer o papel do metrônomo quando você estiver no meio da sua música. Por exemplo, eu vou pegar aqui um desenho da pentatônica, um pedaço de Ló. E aí qual que é a ideia? Eu vou fazer esse padrão e acentuo a primeira nota, ó, de cada clique ali, ó. Conforme você for aumentando a velocidade, você vai ter certeza que você está tocando todas as notas e que elas estão no seu devido lugar. Por quê? Essa sua palhetada acentuada vai ser a sua métrica, né? Vai ser a forma de você verificar se está tudo correto, né? Conforme você for aumentando a velocidade, esse clique aqui que você está fazendo com a palheta vai acompanhá-la. Então, cara, aí é o seguinte. Tudo que você for estudar, você coloca acentuação, tá? Porque aí você vai saber exatamente aonde que está o clique do metrônomo na música, tá? E aí eu vou te passar aqui agora alguns exemplos de escala, tá? De exercícios, pra você ver como é que isso acontece nos nossos fraseados, de improvisação, nas nossas escalas que a gente conhece, beleza? Então, no caso de duas notas por tempo, você pode usar a pentatônica, tá? E vai ficar assim, ó. Sempre acentuando, ó. Três notas por tempo, eu posso pegar aqui, por exemplo, um lá, um lámico solídio, um desenho de lámico solídio. No caso de quatro notas por tempo, a gente pode pegar a pentatônica de novo, só que vai ficar assim agora, ó. E agora, seis notas por tempo, eu baixei um pouco a velocidade ali, pra vocês perceberem como é que funciona essas seis notas por tempo, tá? Isso aqui é o que a gente chama de sextino, beleza? E eu vou utilizar a mesma escala de lámico solídio, tá? Então é isso, cara. O segredo pra você tocar rápido é tocar certo, e entender cada ritmo de cada fraseado que você tocar, entender essas figuras rítmicas, tá? Duas notas por tempo, três notas por tempo, que a gente chama de sextina, quatro notas por tempo, seis notas, que a gente chama de sextina, e aí vai, tá? Então, tudo que você for tirar, tudo que você for tocar, você tem que prestar atenção no qual o tempo que é esse fraseado. E aí, uma ideia pra você saber qual que é o fraseado, né? Qual que é o tempo do fraseado, é você escutar a música e fazer a marcação lá do tempo. Vai fazendo um clique assim com o dedo, e vai contando quantas notas tem, né? Tipo, se tiver rolando assim, quatro notas por tempo, né? Você tem que começar a perceber isso daí. Então, quando você for ouvir uma música aí, ou ouvir um solo, tenta fazer essa contagem aí, vai fazendo tag, 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 vai surfejando assim mesmo, que você vai começar a entender esse lance de ritmo, beleza? Então é isso, não esqueça de acentuar sempre, tá? A acentuação foi o que, tipo, me salvou, foi o que me deu um empurrão assim pra desenvolver técnica, tá? Então não negligencie esse assunto. Então é isso, bom instinto pra você, que você saia fritando aí até não querer mais. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, beleza? Um grande abraço e até mais.